Enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim-enfim Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, o livro é essa coisa redonda, esse mundo que a gente vê, que gira, que gira, que gira. Então, cada cabeça da gente, Deus fez como um mundo, como um mundo infinito, que é a nossa cabeça, que é através da energia que não fica na cabeça, que todo mundo pensa que fica, não. Ela só existe na cabeça através da energia que paira e volta pra gente. E vem pra gente. Aí sim. E aí sim. E aí 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 E aí